Olá! É sempre bom contar com a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Com a chegada do verão, que tal decorar a varanda? As varandas oferecem ótimas maneiras de relaxar, entreter e desfrutar de um pôr do sol. Se você tem uma varanda pequena ou grande, aproveite os móveis que permitem que as pessoas se movimentem com segurança e adicione a tê-lo à sua área. Independente do tamanho da sua varanda, você pode ter uma pequena área de leitura ou até mesmo convidar os vizinhos para compartilhar um chá gelado em um dia quente de verão. Por que não? Algumas varandas ainda têm a incapacidade de ter uma área de jantar completa com cadeiras e mesas. Obviamente, essa configuração criará a melhor experiência gastronômica ao ar livre. E você tem uma variedade de opções para o mobílio. Você pode estabelecer um estilo de varanda que deseja para a sua casa. Algumas varandas possuem balanços que precisam ser montadas com segurança para suportar o peso das pessoas. Enquanto o banco simples só adiciona espaços a uma varanda bem aconchegante. A adição de vasos de plantas, tapetes e mesas pode ser incluída em áreas onde tem um espaço maior. Agora, se você quiser ficar sentado na varanda à noite, pense se precisa ou não de iluminação. Iluminar uma varanda é bom por motivos de segurança, mas você pode ter o suficiente dentro da sua casa para iluminar esse espaço durante a noite. Com as luzes vem os insetos, portanto, lembre-se de manter rebelente de insetos sempre à mão. E claro, ter uma varanda bem decorada é diversão extra. Depois de escolher o seu estilo de móveis e iluminação, a decoração externa que você escolher para adicionar à sua área e dará a oportunidade de aprimorar a decoração com toques pessoais. Se você quiser flores coloridas, considere que vai regar e cuidar delas. Se você acha que é um tapete externo que vai adicionar textura e cor à sua varanda, então vá em frente. O importante mesmo é utilizar a criatividade, regaçar as mangas e colocar a mão na massa. Então, espera que com essa seleção de ideias, você aproveite para utilizar como inspiração e deixar a entrada da sua casa muito mais decorada e aconchegante com essas sugestões. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Espero que você tenha gostado das ideias e das inspirações. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, viu? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero por vocês no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau!